Oi! Então, seguinte... Pra não dizer que eu não vou falar o que eu vou fazer nesse jogo... Eu vou fazer umas coisinhas... Primeiro eu vou na DLC do negócio lá... Vamo lá... Acho que é aqui... E aí, como é que foi a semana de vocês? Saudade, sabia? A minha semana foi uma bosta! Ahn... Pra quem não sabe, eu sofro de depressão... Sim, eu tenho uma depressão, né? Pra quem não fala... Piada é isso... Muito cabeluda... E... E... É uma bosta viver com isso... Mas tem que viver, né? Huuu... Então, essa semana foi um lixo... Porque eu tive que fazer um monte de coisa que eu não queria fazer... E... Eu não consegui fazer nada... Direito... Bom... Basicamente eu vou dar vários saving quits... Viu, molecada? E eu vou pegar várias armas e vários negocinhos daqui... Por que você está me dizendo... Que eu sou zoeiro... Eu não tô pedindo... Eu não tô pedindo simpatia de vocês não, viu? Eu tô só explicando como é que foi a minha semana... Ahn... E... Aconteceu uma porrada de coisa esquisita, tá ligado? E... Nada... Muito... Nada que eu... Que eu queira falar muito pra pessoas que eu não conheço na internet, né? Mas... Como na Elite somos uma... Ai, uma família! Ai... Elite, família... Ai, família... Como somos uma família... Eu posso falar algumas coisinhas pra vocês... Como por exemplo... Eu fui no mercado... Né? Shocker... E... Eu fui comprar bacon... Além de outras coisas... Que você compra no mercado... Como por exemplo, comida... Não se preocupe... Pandora... É o 13º... O planeta... Nosso domínio interglobal... Quando eu fui pra parte de... Carne, né? Porque não tinha bacon... Em outro lugar... Por algum motivo misterioso... Que sempre tem na área de congelado... Bacon, tá ligado? Tinha um velho na minha frente... Ele devia ter uns 90 anos, tá ligado? E... Sem sacanagem... Ele devia ter uns 90 anos... Ele tava... Capengando... O cara tava... Com pele de batata... Tá ligado? Não sei se vocês já ouviram essa expressão... Mas vocês já viram batata? É lógico que vocês já viram batata... Vocês não são um idiota... Mas tá ligado a pele da batata... Que é amarelinha e fininha? Então... Ele tinha esse tipo de pele... Quando a pessoa é velha... Maltratada pelo... Pelo sol... Pelas paradinhas... Tá ligado? Dá até um pouquinho de dó... E... E... E o cara tava comprando... Quantidades... Desgramadamente altas de carne... Saca? Eu tava falando... Caralho... Eu tava atrás dele na fila, né? Porque eu pego fila preferencial... Porque eu sou uma péssima pessoa... Ah, mas Rankino... Por que você pega fila preferencial? Você é... Você é idiota? Não... Quando alguém pergunta... Porque eu pego fila preferencial... Eu falo... Porque eu tenho um problema mental... O que é verdade... A pessoa... Me contesta... Eu falo... Eu tenho um problema mental... Ah... Você encontrou uma arma de choque... Eles podem entrar no trângulo... Cala a boca... O meu problema mental é... Eu amar demais... Não... Sacanagem... Mas eu tenho depressão... Crônica... Fudida... Uma depressão... Incapacitante... Então... Eu uso isso pra... Pra tomar vantagem... No sistema... Não das pessoas... Não que eu... Use isso pra... Passar na frente de grávidas... Tá ligado? Não... Só tinha... O velhinho... Tipo... Tinha... Tinha... O velhinho tava acompanhado... Com outra velhinha... A velhinha mais ou menos tinha 60 anos... Deixa eu pegar isso daqui... Pra facilitar a minha vida... Tinha na casa dos 60 anos... Tá ligado? Ela tava mais bonitinha... E... Ela tava junto do velhinho... E... O velhinho tava na frente... Pedindo carne... Aí eu cheguei... Fiquei atrás do velhinho... Né? Na fila preferencial... Aí ela chegou atrás de mim... Aí ela olhou pra mim... Não achou estranho... Não perguntou nada... Como ela tava acompanhada dele... E tava atrás de mim... Eu deixei ela passar na frente... Tá ligado? Porque eu sou retardado... Mas... Vamos combinar né? Porque eu não sou um... Tirano... E... Chegou outra pessoa... Pra comprar carne... Um cara barrigudo... Pra comprar carne... Ele era da terceira idade... E eu deixei ele passar na minha frente... Tá ligado? Então eu só uso esse... Esse negócio de problema mental... Quando eu tô realmente... Né? Fudido... Mas a fila normal da carne... Tava... Gigante... Gigante... Eu não sei o que que deu... Que as pessoas da minha cidade... Elas ficaram milionárias... A noite por dia... Que elas começaram a comprar carne... Que nem louca... Né? Enfim... O velhinho tava comprando... Quantidades... É... Bom... Eu vou explicar melhor... Tinha oito pessoas na fila normal da carne... E tinha só o velhinho na fila preferencial... Então eu entrei na fila preferencial... Eu abusei do sistema... E... E como é que fala? Assim... Ah... Deixa eu pegar mais aqui... Acho que aqui dá... Vocês podem perceber... Que meu dinheiro está subindo absurdamente... Enfim... Vou continuar a história... Porque eu não vou explicar... O ins e outs da minha mente... Porque eu sei que eu fiz coisa errada... E... Eu vou continuar fazendo... Independente do que vocês acham... Porque... Foda-se... Eu não vou... Eu só queria comprar bacon... Eu não vou ficar numa fila gigante... Só pra comprar... Um bagulho... Um pedaço de... De... De bacon... De 15 conto... Pra temperar feijão... E... O velhinho tava lá... Ah... Cê tem um... E esse pernil aí... Tá quanto? É o cara... 60 conto... Quero... E... E você tem um... E... E essa peda... Eu quero um pedação maior desse pernil... Quanto é que tá? Ah... Tá... 80 conto... Ah... Eu também quero... Ah... E... E esse... Eu quero uma costelona... Quanto é que tá? Ah... Tá... 30 conto... Eu... Caralho... Esse cara é... Foda né mano... Quanta grana... Meu Deus... E eu pensando... Eu pensando isso né... E olhando assim... Esperando... A minha vez né... Pacientemente... E a mulher dele tava pedindo junto... Tipo... Agora eu vou vender essa porra toda... Que eu peguei... Ah... Ah... Deixa eu marcar isso aqui... Isso aqui... Ah... Eu tô rico? Sim... Eu tô rico... E chegou na... Na parte que ele começou... Que ele falou... Ah... Tem uma panceta? Eu tô vendo uma pancetinha aí... Você tem uma panceta? Aí... Aí o cara falou... Tem... Eu tenho uma panceta... Você vai querer... Vou... Aí o cara tirou um... Um... Um pedacinho de panceta... Que era do tamanho do... Que era mais... Era um tipo... Igual um bracinho de... De moleque magrela... De criança magrela... Que era fininho... Aí ele... Ah... Moço... Você não tem um... 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 Mais... Um... Um... Mais... Um... Mais... Forte... Não... Aí ele falou... Ah... Eu tenho... Mas tá congelado... Aí ele falou... Ah... Tá congelado... Então deixa... É muito pesado... A não ser que algum... Alguém forte... Me ajude... É... A... Levar... Aí ele olhou pra trás... Ele olhou pra quem? Pra mim, né? Aí eu falei... Pronto... Fudeu... E eu de zoeira... Falei pro velho... Olha... Eu te ajudo a levar... A... A pedação de panceta congelado... Se você me der um pedaço de carne... Tá ligado? Falei assim... Na moralzinha... As pessoas da fila me olharam esquisito... Falaram... Caralho... Esse moleque é um filho da puta, né mano? Esse cara é um arrombado... Além dele... Tá na fila preferencial... Ele deve ter problema mental mesmo, cara... Não é possível... Aí o... O velho falou... Olhou pra mim... E falou... Tá bom... Peraí... Isso é ilegal... Você não devia falar... Tá bom... Você devia falar não... E ter procurado outra pessoa... Eu não quero interagir com você não... Peraí... Aí quando eu menos percebi... Eu tava levando... O... O pedação de panceta congelada... Até o carro dele, tá ligado? Daí... Quando eu... Ai... Obrigado... É difícil achar gentileza... Hoje em dia... Né... No meu tempo... Não sei o que ele tá falando... As paradas... Tipo... Com certeza eu não tava fazendo isso pra gentileza... Eu ia cobrar... A carne... Né... Porque... Eu... Eu... Eu pedi a carne... Pra levar o bagulho... E eu ia cobrar a carne... Porque eu sou... Eu não tenho coração... E... Depois que eu botei a... Tipo... Ele chegou no carro dele... O carro dele era aqueles... Carro grande... De... De fazendeiro... Tá ligado? Aquelas Hilux... Branca... E... Eu coloquei lá a carne e tal... E ele falou... Aqui moço... Toma! E ele pegou aquele pedaço... De 60 contas de pernil... E me entregou... Tipo... Casualmente... Eu olhei... Dentro do olho dele... Eu falei... Cara... Você honrou sua palavra... Obrigado... Aí ele... Ué... Você achou que não ia dar mesmo? Eu falei... Não... Eu achei que você tava zoando... Ah... Mas... Tem que... Um homem de verdade... Ele... Ele honra o que ele fala... Isso daí não é nada... Eu... Caralho... Cara... Tá bom então... Ok... Ok... Aí eu cheguei pra ele e falei assim... Vem cá... Desculpa... Né... Desculpa ser enxerido... Mas... Pra que que você quer tanta carne assim... Cara... Aí... Mano... Ele ficou sério... Tá ligado... Ele chegou pra mim... Ele... Ele me puxou de canto... Né... Vai dar... A gente vai ficar aqui por um tempo... A gente vai praticar capitalismo aqui por um momento... Ele me puxou de canto... Ele... Antes né... Ele abriu a porta pra dama dele... Depois que a dama dele entrou no carro... Higienizou a mão e tudo mais... Ele... Me puxou de canto... Ele botou a mão no meu ombro assim... Olhou no meu olho e falou essas exatas palavras... Vou transar... E saiu... Foda-se... Moral da história... O Brasil tá... O Brasil tá foda, mano... A carne tá mó cara... No final das contas... Eu comprei um pedaço de bacon... Que parecia um... Um acidente de carro... De carro... Porque... Os bacon bonitos... Os caras compraram... Porque eu passei... Tempo demais lá fora... Conversando com o velho... E com a mulher dele... Porque eles... Eles eram... Legitimamente gente boa... E eu julguei pela aparência... Todo o dinheiro que a gente faz... Normalmente... Saca? E... E cara... Eles... E eu ganhei um pedaço de pernil... Que que eu vou fazer com esse pernil? Vocês imaginaram que... Eu vou puxar no cu... Provavelmente eu vou comer no meu aniversário... Tá no freezer ele... E isso foi um... Um fato que me ocorreu... Tipo... No mercado... É muito bizarro... Porque... Toda vez que eu vou no mercado... Me acontece uma parada bizarra... E eu acho isso esquisito pra caralho... Porque pra quem mora em cidade de praia... Não sei se é em toda cidade de praia... Ou se a minha é uma exceção... Eu espero que não... Espero que seja em toda cidade de praia... Quanto mais esquisito é o mercado que você vai... Mais estranhas são as pessoas que você pode trombar... Entendeu? Eu acho isso maneiro... Eu acho isso interessante... Pra gerar uma história na sua vida... Entendeu? E como eu tenho um... Uma cara de... Por favor fale comigo pelo amor de Deus... Né? Por mais que tipo... Eu to de máscara... Né? Eu to... De máscara quieto... Fazendo minhas coisas... E vem uma pessoa e fala comigo... Saca? Eu não sei porque... Eu acho que eu tenho um imã... De... De gente tipo... Por favor... Fala comigo pelo amor de Deus... Olha a gente já ta level 10... Que interessante... Ah... Eu preciso ver aqui... Quanto... Ah... Merchant of Death... Olha... Eu preciso comprar 1200 itens... A gente vai ficar aqui por um tempo... Viu? E eu já to level 10... A gente vai... Eu falei que a gente ia upar... Pela força do capitalismo... Viu? Ok... Então 500... A gente vai precisar de 1200... Mediador de médio... Mas quando você pegar... Você vai ficar feliz... Eu estou aqui... Então... Como... É... Eu sempre saio de máscaras... Caralho... E... Ainda mais nessa pandemia desgramada... Espero que vocês façam o mesmo... Né? Pelo amor de Deus... E... As pessoas falam comigo... Eu não sei o que acontece... Eu... Emano essa aura de... Fala comigo pelo amor de Deus... Saca? E não é só velho... Saca? É velho... É criança... É... É... Pessoa normal... Saca? É... É esquisito o negócio... Vou dar um exemplo de criança... Também rolou no mercado... Que tinha um molequinho... Que ele estava mó felizão... Vendo suco, né? E o molequinho não sabia ler... E... Como eu... Eu gosto de criança... Saca? Eu sou otário... Eu gosto de criança... Um dia eu quero ter um filho... Tá vendo? Porque eu sou otário... Eu sou otário... Um dia eu quero ter um filho... Eu gosto de criança... E... Eu quero ter um filho ou filha... Né? E... Quando um molequinho veio correndo... Para mim... Todo felizinho... Perguntando... Ô tio... Ô tio... Lê pra mim... Eu fiquei... Ai meu Deus do céu... Que coisinha bonitinha... A puta que pariu... Eu falei... Ah... É... Leio sim... Leio sim... Eu cheguei para o menininho... Abaixei assim... Falei com ele... Olha... É... Uva... Aí ele... Uva... Aí eu... Ah meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Né? E... Eu falei para ele... Ó... Mas é... E o sabor... Tá escrito... Uva intensa... Né? Aí eu falei... É... Uva... Só que intensa... Viu? É... Uva... Intensa... Ele... Uva... Uva... Ele saiu gritando... Uva... Uva... Mamãe... Uva... 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 Eu... Ai que bonitinho... A mãe dele me odeia... E ela... Miguel... Fica quieto... Pelo amor de Deus... Tem gente olhando... Uva... 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 É... Foi incrível... Eu acabei com a tarde daquela mãe... Mas eu fiquei muito feliz... Calma gente... A gente vai continuar nisso daqui... Eu sei que o gameplay tá... Tá... Meu Deus do céu... Esse gameplay tá... Muito... Mas... Muito... Empolgante... Eu sei... Calma gente... Merchandre 700... Jesus Cristo... Eu vou ficar aqui um tempo... Vamos matar o Nine Tolls e acabar o vídeo... Né... Bora lá... Bora matar o Nine Tolls e acabar o vídeo... Que eu faço isso off-screen... Olha... Só uma coisa que eu tenho que falar desse bug... É o seguinte... Faltando... Um... Item... Pra... Pra completar o desafio Merchant of Death... Você... Dá... Saving Quit... Beleza? Faltando... É... Um item... Pra... 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 Pra completar... Isso daqui ó... Dá 20k de XP... Você... É... Dá... Saving Quit... É isso... Ah... Eu tenho que apertar o... Cortando a luz... Ah... Ou... Ah... Eu... Obtenço os stabos Eagleos... Á... Ah... Então é isso Isso foi o que aconteceu de melhor Essa semana Tipo, oh meu Deus, que semana agitada Não, foi só tipo Tortura existencial Tipo, meu Deus, porque que eu estou vivo Porque eu existo Dói viver E essas situações que me rolaram no mercado Não, essa situação que me rolaram no mercado Só lembrei do moleque E o resto foi Só dói viver, dói viver, dói viver A gente, oh na moral Eu espero que você tenha se abençoado Alô, 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 alô Tá, tem que esperar que eu sou que o Cazine Você atuou o perigo errado! Você atuou o perigo errado! Oh, yeah! 9 toles, ele tem 3 bolas! Vou chegar perto pra fazer isso. Oi, querido, tudo bem com você? Boa minha boca! Obrigado! Pronto, tá morto! Então, é isso, gente! Como foi a semana de vocês? Eu quero saber nos comentários, viu? Me diga aí a sua história mais maluca do supermercado. Que, com certeza, se você mora em um lugar que tem um supermercado obscuro, com certeza você tem alguma história maluca. E eu leio os comentários, cara. Eu leio todos os comentários dos meus vídeos e eu respondo sempre que possível. Eu só não respondo na conta da Elite? Eu acho que eu posso responder na conta da Elite. É, eu vou responder na conta da Elite da coraçãozinho. Então, se você chegou até aqui, tipo, parabéns, caralho, como você aguentou a minha voz. Meu Deus do céu, você é um herói. E... E... Tá, obrigado. E... E, meu Deus do céu, você é um herói, tá ligado? Você aguentou ouvindo a minha voz até aqui. Pronto, aí é só liberar o Kettle согreta vezes. ... Uma vez no... Tô fr fracassada, pra Kettle. Com beta. O que é que? E ficamos com vídeo por aqui, molecadinha, tá vendo? Rapidinho, sem treta, sem nada Eu acho que eu posso matar o... Não, o bonehead é level 11 Eu não vou conseguir matar ele Ou será que vai? Não, eu vou fazer o desafio Ou será que vai? Não, eu vou fazer o desafio Ou será que vai? Não, eu vou fazer o desafio Então é isso, gente, eu fico por aqui Ou será que fico? Não, não, eu fico por aqui mesmo Um abraço grande pra Ayu Eu espero estar falando o nome dela corretamente Que ela... Deixa eu tirar essa... Isso daqui daqui Deixa eu tirar isso daqui daqui Porque eu vou fazer mais tretas vendísticas E eu vou roubar, né? Porque eu vou usar Golden Keys Porque eu não valho nada Você não vale nada Você vale tudo Você topa qualquer parada Oh, louco! Você vale tudo Enfim Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio Consigo Bom, consigo fazer Granite Jump ainda Queria parabenizar Ayu por ter entrado aí na Elite Parabéns You go, girl! Ayu! E é isso aí Até o próximo vídeo Até o próximo domingo E comenta aí se é a história mais absurda de supermercado Eu acredito que... Lotérica também, cara Lotérica eu tenho milhares É tipo... É tipo... Vamos trocar cartinha Vamos trocar história esquisita De lotérica eu tenho um monte, tá ligado? Quanto mais rara for a sua história Mais... Mais da hora pode... Mais ela vai valer, tá ligado? Você pode inventar também Mas tem que ser no mínimo... Tipo... Mas tem que ser no mínimo acreditável, saca? Não pode falar Ah, eu fui no... Eu fui na lotérica E um cara chegou com uma máscara E falou assim Parado! Todo mundo me é um assalto! A não ser que você more Tipo... Naquela cidade lá Que foi... Colocaram um monte de bomba na rua Mas isso a gente não fala É isso aí Até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!